E a segunda temporada de Young Royals já está entre nós e a gente faz o quê? Assiste tudo no mesmo dia, assiste tudo de uma vez pra depois ficar cobrando a terceira temporada pra Senhora Netflix. Quem mais faz isso? Levanta a mão. Então no vídeo de hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre tudo que eu achei dessa segunda temporada que foi muito gostosinha, a série não me decepcionou de maneira nenhuma. Mas se você ainda não viu toda essa temporada, preciso te avisar que esse vídeo contém spoiler. Então muito cuidado, continue assistindo por sua conta e risco, hein? Mas antes, já sabe, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu tô sempre aqui falando de filme, de série, de dorama com vocês, tá? Aproveita também e já deixa um comentário aqui, deixa um emoji, deixa um negocinho aí, porque também ajuda bastante no engajamento do vídeo, tá? Sem mais enrolação, bora falar de Young Royals 2! Bom, se eu pudesse resumir essa temporada em uma palavra, certamente seria amadurecimento. Sinto que os personagens e as suas respectivas histórias cresceram muito nessa temporada. É uma série tão levinha, querendo ou não, Young Royals é uma série que ela é gostosinha de você assistir, você de fato consegue assistir todos os episódios assim de uma vez, e não sei vocês, mas eu nem sinto a hora passar. Eu acho que talvez a primeira temporada ainda tenha sido a minha favorita, mas não significa que essa segunda seja uma temporada ruim, muito pelo contrário, eu acho que foi uma série que conseguiu entregar duas ótimas temporadas. Acontece que tem umas coisinhas, umas cenas que eu acho que na primeira é mais marcante, nessa segunda eu acho que não teve tanto, mas ainda assim, colocando ali, né, num parâmetro, as duas são excelentes temporadas. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês é que Young Royals é uma série com adolescentes que realmente parece uma série de adolescente, onde os adolescentes têm cara de adolescente, e isso sempre será uma coisa muito positiva. E é muito louco que eu parei pra refletir, que eu mergulho tanto na história, que enquanto eu tô assistindo é como se esses personagens realmente existissem na vida real. Tanto que eu juro pra vocês, parece maluquice, e talvez seja realmente maluquice, mas eu vi um vídeo aí que a Netflix postou dos atores, e eu comecei a achar estranho, porque não eram os personagens, e eu fiquei, nossa, mas é estranho ver eles fora dos personagens. Tá, eu tô sendo maluca, eu sei, desculpa, vamos seguir com o vídeo. Mas nessa segunda temporada, a gente acaba vendo as consequências de tudo que aconteceu ali na primeira, todo o rolo do vídeo, o rolo desse relacionamento do nosso querido príncipe com o Simon também, eu ficava agoniada que eu queria que esses dois beijassem na boca logo, mas veio aí. E o príncipe, eu preciso dizer que o personagem, ele me passou uma vibe muito diferente, né? A gente consegue ver o quanto a morte do irmão afetou e continua afetando a sua vida, o que é um fato. Mas eu senti o personagem muito mais confiante e muito mais seguro de si em vários momentos, ainda que ele tivesse as suas incertezas e as suas inseguranças. Principalmente na relação do Simon e do Marcos, né? Quando ele descobre que tá rolando aí essa relação dos dois, ele fica enciumado, ele fica inseguro, fica nesse questionamento, o que é completamente compreensivo. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que o personagem, ele tá nessa coisa mesmo de querer enfrentar as pessoas e enfrentar os seus medos. Então, ali no começo da temporada, quando eu já senti essa vibe do personagem, eu já tinha uma certa imaginação de que no final da temporada, ele certamente ia enfrentar a mãe, enfrentar todo mundo, era só questão de tempo mesmo. A gente vê, de fato, o peso da coroa, né? O personagem tendo esses questionamentos sobre o que é certo, sobre o que é errado. E eu preciso dizer também que Young Royals é uma série que ela não... Gente, é muito louco o sentimento que eu tenho por essa série. Porque, assim, eu costumo gostar muito de histórias que têm inúmeros plot twists, que você fica chocado, que você fala, meu Deus, e agora? E é uma série que ela não tem um roteiro, assim, mirabolante, uma coisa realmente com reviravoltas o tempo todo. E, meu Deus, e agora? Não. É uma série muito tranquila. É uma série simples, mas não é porque ela é simples que ela é ruim. Mas a relação do Marcos com o Simon, eu acho que algumas pessoas podem até não ter gostado do Marcos. Eu, na verdade, acho que o personagem é fofo, sabe? Ele teve ali seus erros, mas eu fiquei, na verdade, com dó dele, pra ser bem sincera. Porque o Simon, ele tava ali querendo uma relação mais pra pegação mesmo, pra beijar na boca, pra tirar aquela famosa carência. Enquanto o Marcos, ele tava mais emocionado. Ele queria mais aquela coisa de eu, você, dois filhos e um cachorro, entende? Gente, mas aquela cena, eu juro que eu gritei. Eu dei muita risada com o Simon já se empolgando, já querendo arrancar a roupa, já querendo fazer um sexo nervoso. E o Marcos interrompe o beijo, fala assim, meu filho, calma, você tá com muito fogo nesse rabo. Eu preciso de um relacionamento mais fofinho, mais tranquilo. Eu quero ir com calma. Vamos assistir um filme aqui. A cara de decepção do Simon, gente do céu, foi tudo pra mim. Mas eu acho que esse relacionamento foi importante pra ter acontecido nessa temporada. Justamente pro personagem, ele entender melhor os seus sentimentos pelo príncipe. De ele entender que ele realmente tava apaixonado. Pra chegar no final da temporada, a gente ter o eu te amo, que foi muito esperado. Eu acho que foi legal também eles darem mais destaque a outros personagens, assim, né? A Sarah, ela acabou ganhando mais destaque, na minha opinião. A gente tem várias histórias aí em relação à personagem, toda essa relação dela com o August, que eu não gosto, mas eu acho que também é importante tocar nesses assuntos. A Felice, eu confesso que eu achei a personagem meio excluída em alguns momentos. Eu não sei se a impressão minha, não sei se é porque ela é uma das minhas favoritas, assim, mas eu acho que ela é uma personagem tão sensata, que ela fala a verdade na cara, doa quem doer, entendeu? Tem toda uma história dela, mas ao mesmo tempo, parecia que, às vezes, ela era apenas ali um apego emocional dos personagens. Era aquela personagem que todo mundo ia pra desabafar, pra poder receber conselho dela. Mas quem ia aconselhar ela, entendeu? Então, eu não sei se foi impressão minha, de fato, mas eu queria mais dessa personagem em si, mas pela história dela, não por ela especificamente. Eu queria que ela tivesse um plot mais chocante, talvez. Não sei se é essa palavra. Mas o August, gente, eu não consigo gostar desse personagem, com todo respeito aí, você que curte, você que acha ele um cara bacana, mas, assim, eu acho que ele é um personagem muito complexo. E na maioria das vezes, eu costumo gostar de personagens complexos, porque a gente consegue ter vários questionamentos. Mas, nesse caso, não rola pra mim, a cara dele me irrita. Eu não sei o que acontece. Eu olho pra cara dele e eu sinto vontade de dar um soco na cara dele. Às vezes, até parecia que a história estava se encaminhando pra ele ter a sua redenção, pra ele se arrepender. Só que aí, eu comecei a perceber que não era arrependimento, era consciência pesada. Era, na verdade, um arrependimento de ter feito o que ele fez, porque ele sofreria consequências. Isso não é um arrependimento genuíno pra mim. Na verdade, é um arrependimento, uma consciência pesada pelo fato dele se lascar depois, entende? É tipo um cantor aí que falou um monte de merda, né, recentemente. E aí, agora que ele tá perdendo uma certa graninha, ele simplesmente ficou arrependido. Enfim, melhor não entrar nesse assunto, não, né? Porque não é a minha área. Mas, enfim, o August, ele tem essa vibe de personagem, pra mim, muito egoísta, que ele pensa apenas no próprio umbigo. E aí, o que eu acho interessante é entrar a Sarah nessa história, porque eu sinto que ela pode ser a chave pra ele ter a sua redenção. Porque ele é um personagem que, pra mim, ele claramente precisa de uma terapia. Ele tem essa coisa de ser egoísta, de tudo ser do jeito dele. Só que aí, a gente vai vendo, sim, ele tendo pequenas mudanças. Eu acho que a mudança do August, ela é uma coisa muito sutil. É uma coisa que não vai ser da noite pro dia. Eu acho que a gente vai ver mais pra terceira temporada, mas, ainda assim, a gente consegue ver esse avanço, entende? E eu acho que ele verdadeiramente gosta da Sarah. Só que aí, a gente entra numa questão do personagem ele ser muito carente. E é um personagem que a gente sempre vê ele de escanteio. Então, provavelmente, ele se sente como segunda opção de todo mundo. Até nesse último episódio, que a gente tem um ótimo exemplo disso, que tá todo mundo tirando a foto ali. E aí, fala pra ele, ah, fica um pouquinho mais pra trás, né? Dando a entender que ele sempre fica de escanteio mesmo. Ele sempre é a segunda opção. Ele sempre é o cara ali que as pessoas não vão escolher logo de cara. A gente também tem essa questão dele não ser mais o líder ali, daquela coisa, dele ser substituído, né? Essa é a coisa. Mas aí que a gente entra nessa complexidade do personagem e que a gente consegue fazer essa análise dele. E por isso que eu acho que ele não é uma pessoa 100% ruim, mas ele também não é 100% bom. Falar que ele é um cara de bom caráter, eu também não consigo falar, não consigo passar pano. Mas também não acho que ele é, tipo, o pior vilão de... Enfim, eu acho que agora a gente tá numa situação que ou ele pode se tornar o vilão de vez, ou ele pode se arrepender, de fato, assim, genuinamente mesmo, e a gente ter, enfim, a redenção do personagem. Só que ainda assim, eu não consigo gostar dele, galera. Agora, eu quero saber o que vai acontecer pra possível terceira temporada. Porque, olha só, teve um excelente plot twist pra próxima temporada, e me arrisco a dizer que ainda foi melhor do que o plot twist da primeira pra segunda. Porque a gente vê que a Sarah vai tentar corrigir os seus erros agora. Ela quer que a Felice perdoe ela, o Simão, todo mundo, enfim. Então, a gente vê que ela vai denunciar o August pra polícia. Que foi um questionamento também nessa temporada, o que foi muito interessante eles tocarem nesse assunto, né? O próprio príncipe fala pro Simão, tipo, Poxa, queria me vingar do August a todo custo, mas não dá, sei lá, não dá pra chamar a polícia, não dá pra fazer isso que você quer, porque o cara, ele querendo ou não, ele é poderoso, o Simão não é. Então, obviamente, que a galera ali ia conseguir acobertar os erros do August. Mas, na verdade, eu queria que ele ficasse preso, pelo menos por uma semana, pra ver se ele aprende a virar gente. Só que aí que tá a questão. A gente tem esse paralelo também, né? Com o vilain, o nosso príncipe, dele fazendo aquele discurso simplesmente maravilhoso. Eu olhei e falei assim, meu Deus, esse homem já é um reizinho, só não vê quem não quer. E ele acaba admitindo que ele estava no vídeo com o Simão. E aí que tudo vai mudar, galera. Porque a gente tem uma pessoa muito poderosa envolvida, muito mais poderosa do que o August. Então, assim, é como se os dois tivessem meio que se lascado, que pra mim continua sendo uma palhaçada, entendeu? Porque a intimidade deles foi lascada por um infeliz, de uma maneira extremamente nojenta. Os dois estavam lá, na flor do... Nossa, no calor do momento, entendeu? Beijando a boca, transando, fazendo... Oh, e aí vem o cara lá e filma. Oh, eu fico irritada. E eu entendo. Ai, é época de não sei o que, coroa, e blá, 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 e normas e tal. Mas eu acho um saco. Porque se você parar pra pensar, o Simão e o príncipe, eles que são as vítimas dessa situação toda. Então, eles não têm que sofrer consequência, eles não têm que sofrer merda nenhuma. Quem tem que sofrer é o August, entende? Foi o cara que invadiu a privacidade dos dois. Ai, eu fico irritada que essa homofobia... É tudo homofobia, essa merda, esse povo podre. Ai, eu fico muito irritada, gente. Porque, mano, eles não fizeram nada de errado, tá ligado? Eles não fizeram nada de errado. Então, assim, eu acho que a imagem do príncipe, entre aspas, tá, galera? Vai ser mais difícil deles limpar. O que não tem que limpar merda nenhuma. Vai ser mais difícil do que do August. Porque ele admitiu pra todo mundo ali, entendeu? Ele meio que se lascou. E é óbvio que o personagem vai sofrer consequências pra terceira temporada, caso tenha, né, Netflix? Porque a senhora adora cancelar uma série. Enfim, mas assim, eu acho que não vai ser tão simples agora e ele e o Simão ficarem juntos. Eu acho que agora, na verdade, não tô querendo, assim, ser negativa. Mas eu acho que vai ser ainda mais difícil do que até agora, viu? Porque o negócio vai ser feio. Depois dele enfrentar todo mundo ali, depois de tudo que ele falou, mano, coitado do príncipe, meu Deus do céu. Agora, a imagem do August, vamos dizer que talvez seja um pouquinho mais fácil deles limparem, né? Porque pode pagar ali a polícia, pode fingir que não sabe de nada. E aí, eu acho que a questão da próxima temporada pode ser os personagens tentando ferrar o August, tentando colocar na mídia que foi ele, tentando fazer alguma coisa do gênero. E aí, a imagem dos dois vai estar suja. Aí, vai lascar tudo, gente. Quem vai ser o herdeiro lá? Quem que vai ficar como príncipe? Eu não sei. Mas assim, antes do discurso, é claro que a gente tem um momento que foi muito esperado. Porque finalmente veio aí o Eu Te Amo, o Simão fala lá no Ouvidinho, Eu Te Amo. E olha, vou falar pra vocês, se eu fosse o príncipe, dessa vez eu falava Feliz Natal só de sacanagem. Mas foi uma cena fofinha, é bonitinho. Eu acho que esses dois, eles são tão bonitinhos, assim, que... Ai, eu não aguento. Eu queria ver um episódio inteiro só dos dois ali, fofinhos, bonitinhos e lindinhos. Mas outra coisa que eles podem explorar também na terceira temporada é sobre a sexualidade do príncipe, né? Porque a gente tem essa questão dele beijar ali a Felice. Só que fica uma questão mesmo, né? Porque a gente não sabe se foi o calor do momento, se é porque ela tava ajudando ele ali, tava ali sendo uma amiga, e aí ele acabou, sei lá, se empolgando muito, os dois ficaram juntos. Ou se realmente ele é um personagem bissexual, né? Porque até onde eu sei, me corrija se eu estiver enganada, não lembro muito desse quesito na primeira temporada, mas a gente não tem certeza se o personagem, ele é gay ou se ele é bi. Então, pode ter essa história aí, com certeza. Enfim, galera, como eu disse pra vocês, eu acho que sim, Young Royals entregou mais uma excelente temporada, e eu espero que sim, ela seja renovada pra terceira temporada. Eu confesso que chegou ali na metade, eu já fiquei um pouquinho aflita, porque bem na hora que eu tava assistindo Young Royals, saiu a notícia que Fate e a saga Winx foi cancelada sem o final. Eu fico muito puta quando uma série é cancelada sem um final. Olha que nível que chegou, cara. Eu tô com medo de começar qualquer série, porque eu odeio coisas não finalizadas, véi. É só finalizar, sabe? Olha, é uma coisa que me estressa muito, e aí eu já fiquei com aquele receio de Young Royals ter um final em aberto, e aí a gente ficar nessa agonia de será que vai renovar, será que não vai renovar? Ai, adivinha? Realmente teve um final em aberto, então Netflix, pelo amor de Jesus, renove essa série. É claro que a gente tá falando de séries completamente distintas, Fate e a saga Winx é uma série mais cara de ser produzida, ao contrário de Young Royals, mas nunca se sabe, né? A Netflix, gente, com eles é imprevisível, então qualquer série pode ser cancelada, e eu não tô querendo, assim, desanimar ninguém, mas dê muita audiência pra Young Royals, que eu não quero que ela seja cancelada, não, obrigada de nada. Enfim, galera, vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada, qual que foi o seu personagem favorito, qual que foi o seu momento favorito, e quais são as suas expectativas para a terceira temporada. E euzinha, vou ficando por aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica no sininho e dá aquele like maroto, que me ajuda bastante, tá bom? E já que eu tô pedindo um monte de coisa, vai lá me seguir nas redes sociais, que eu estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!